O ONU aprova cessar fogo imediato em Gaza e você vai ver também. Daniel Alves paga a fiança e deixa a prisão na Espanha depois de 14 meses. O programa Desenrola Brasil entra na última semana. Confira quem ainda pode renegociar a dívida. Chega a 27, o número de mortes causadas pelas chuvas na região sudeste. Na véspera do jogo contra a Espanha, Vinícius Júnior faz desabafo contra o racismo. Eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Weneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, o Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução de cessar fogo imediato na faixa de Gaza. A resolução feita por um grupo de dez países rotativos liderados por Moçambique é a primeira que o Conselho conseguiu aprovar sobre um cessar fogo no território palestino. Israel promove uma ofensiva militar no território palestino desde que os terroristas do Hamas invadiram o território israelense e mataram centenas de pessoas em outubro de 2023. A aprovação não é uma solução para a guerra. O desafio agora é garantir que os atores envolvidos nela, o governo de Israel e o grupo terrorista, cumpram as determinações exigidas no texto da ONU. Isso porque, embora as resoluções do Conselho de Segurança sejam juridicamente vinculativas, na prática acabam ignoradas por muitos países. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que o governo israelense acatasse a decisão do Conselho. E o ex-jogador Daniel Alves deixou a prisão hoje após pagar uma fiança de um milhão de euros, o que corresponde a cerca de cinco milhões de reais na cotação atual. O ex-jogador saiu de cabeça erguida da prisão de Brian's 2, localizada a 40 quilômetros de Barcelona, na Espanha, onde estava desde o final de janeiro de 2023. Alves entrou em um carro que o aguardava e deixou o local sem falar com os jornalistas. Ora, antes, o atleta de 40 anos havia depositado a fiança imposta pela Justiça na semana passada para que tivesse o direito à liberdade provisória enquanto os recursos de sua condenação fossem examinados. Com uma carreira bem-sucedida em equipes como Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, Daniel Alves foi condenado em fevereiro a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona no final de 2022. A corte o condenou também a cinco anos adicionais de liberdade vigiada, ordem de distanciamento da vítima por nove anos e meio e ao pagamento de uma indenização de 150 mil euros ou 809 mil reais. A defesa de Daniel recorreu da sentença pedindo a absolvição dele. Já o Ministério Público quer aumentar a pena. A resolução das apelações pode levar meses. E por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter a prisão dos três supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. E o Partido União Brasil expulsou o deputado federal Chiquinho Brazão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes que levou à prisão de três suspeitos de arquitetar e ordenar o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e também do motorista Anderson Gomes. Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa foram presos no Rio de Janeiro neste domingo e tiveram as prisões mantidas após audiência de custódia. No mesmo dia, eles foram transferidos para Brasília e encaminhados para a penitenciária federal no Distrito Federal. Além das prisões, a decisão de Moraes determinou também o afastamento das funções públicas o delegado Giniton Lages e o comissionário Marco Antônio de Barros Pinto. Ambos atuavam na Delegacia de Homicídios do Rio na época do crime. Giniton foi o delegado que iniciou a apuração do caso, indicado pelo então chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, que foi preso. Ele é suspeito de não só ter acobertado o crime, como também de ter autorizado o assassinato. O União Brasil expulsou o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, suspeito de ser o mandante do assassinato de Marielle. Segundo o União Brasil, o Estatuto da Legenda prevê a aplicação da sanção de expulsão com cancelamento de filiação partidária de forma cautelar em casos de gravidade e urgência. O partido informou que, embora filiado à União Brasil, o deputado federal Chiquinho Brazão já não mantinha relacionamento com o partido e havia pedido ao Tribunal Superior Federal autorização para se desfiliar. E a Câmara dos Deputados vai decidir em plenário se mantém ou revoga a prisão do deputado Chiquinho Brazão. A votação ainda não tem data marcada, mas pode ser feita ainda nesta semana. Eu mudo de assunto agora para falar que os Correios anunciaram hoje o reajuste das tarifas de serviços postais em 4,39%. Acompanhe na reportagem. O reajuste corresponde à variação da inflação oficial de janeiro a dezembro de 2023, também ao líquido de impostos e contribuições sociais e ao tempo que um funcionário passa fazendo alguma atividade para a qual ele foi contratado. O valor de envio de carta social acima de 200 gramas e até 250 gramas vai subir de R$ 7,90 para R$ 8,25, por exemplo. Já o Telegrama Nacional, redigido pela internet, vai de R$ 10,29 para R$ 10,74 por página. O aumento não se aplica aos serviços de encomendas como APAC e SEDEX. Nos serviços postais internacionais, a variação de preço por pesos de cartas e postais na modalidade prioritária também terá reajuste. Os valores variam conforme o grupo tarifário ao qual o país de destino faz parte, diferentemente das demais modalidades. O reajuste de tarifas dos Correios é feito anualmente e a medida já foi publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério das Comunicações. Olha aí, agora uma dica importante. O Desenrola Brasil, que é o programa do governo federal para a renegociação de dívidas, entra em sua reta final nesta semana. E os interessados têm até o próximo dia 31 para tentar chegar a um bom acordo com os credores. Nesta última fase, depois de prorrogações do prazo para os consumidores, somente as dívidas de pessoas inseridas na faixa 1 do programa podem ser renegociadas. Essa faixa contempla quem tem renda mensal de até dois salários mínimos ou está inscrito no Cade Único. Além disso, para ser elegível ao programa, o valor original da dívida não pode ultrapassar R$ 20 mil e ter sido negativada somente entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. As dívidas podem ser bancárias, como as com cartão de crédito ou empréstimo, ou também aquelas geradas em outros setores, como as contas em atraso de energia, água e comércio, por exemplo. Até agora, o Desenrola já beneficiou mais de 12 milhões e 200 mil pessoas, negociando cerca de R$ 37 bilhões e 500 milhões em dívidas, segundo dados do Ministério da Fazenda. Olha só, e o presidente Lula afirmou que o programa Pé de Meia vai ajudar o jovem a realizar seu sonho profissional. O projeto financeiro e educacional prevê destinar até R$ 9.200 por ano como incentivo para estudantes concluírem a educação básica. O programa Pé de Meia prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, além dos depósitos de R$ 1.000 para ser sacado ao final de cada ano concluído. Além disso, o estudante vai contar com um adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio. No total, os valores podem chegar a R$ 9.200 por aluno. Em cerimônia no Palácio do Planalto, que oficializou o início dos pagamentos do programa do Ministério da Educação, o presidente Lula disse que todo jovem vai poder estudar sem a necessidade de abandonar o sonho de se formar por precisar trabalhar para ajudar a família. E vocês podem sonhar o que vocês quiserem e quando acordar, lembrar desse sonho e tornar esse sonho uma busca, uma busca na vida de vocês. É como se vocês estivessem determinando o próprio destino de vocês. Eu quero ser, eu vou ser, porque eu não desisto nunca. Esse tem que ser o lema de vocês. Eu sou brasileiro, eu sou brasileira, eu quero vencer na vida, eu quero ter o que meu pai não teve, eu quero ter o que a minha mãe não teve, eu quero ser motivo de orgulho para todos aqueles que vivem na minha comunidade, na minha cidade ou no meu país. Os depósitos do programa Pé de Meia vão ser feitos de acordo com o mês de nascimento de cada aluno, a partir desta terça-feira. Para receber a poupança do ensino médio, o aluno não precisa fazer nenhum cadastro. Basta ter o CPF e a matrícula em série registrada até dois meses após o início do ano letivo. Também é necessário ter de 14 a 24 anos e ser integrante de família beneficiária do programa Bolsa Família. E veja a seguir, chega a 27 o número de mortes causadas pelas chuvas na região sudeste. E ainda, na véspera do jogo contra a Espanha, Vinícius Júnior faz desabafo contra o racismo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, infelizmente já chega a 27 o número de mortes causadas pelas chuvas que atingiram a região sudeste no último fim de semana. O Espírito Santo foi o estado mais afetado. Mas o Rio de Janeiro também sofre por causa dos fortes temporais. Confira na reportagem do Anderson Nascimento. Os fortes temporais que atingiram a região sudeste desde a última sexta-feira causaram mortes no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. As chuvas foram causadas por uma frente fria que chegou na região sul. O estado do Espírito Santo foi duramente atingido. Segundo o boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Produção e Defesa Civil, mais de 5.700 pessoas estão desabrigadas devido às fortes chuvas. Em algumas casas, a água chegou ao segundo andar e os moradores tiveram que ir para o telhado a fim de escapar da enchente. O estado vizinho, no Rio de Janeiro, novas mortes foram registradas. E os bombeiros atenderam a mais de 230 ocorrências. A situação mais crítica foi na região serrana, devido a deslizamentos de terra. Em Petrópolis, quatro pessoas da mesma família perderam a vida no desabamento de um pequeno prédio. Uma menina de quatro anos foi resgatada com vida após 15 horas sob escombros. Em Teresópolis, também na região serrana do Rio, uma criança e um adolescente morreram após o deslizamento, derrubar três casas. Em Arraial do Cabo, foi um homem atingido por um raio que não sobreviveu. Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um motorista morreu depois que o caminhão que ele dirigia capotou na pista molhada e caiu em um córrego. Ao todo, cerca de 600 pessoas estão desabrigadas no estado. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Governo Federal, qualquer chuva nos próximos dias pode aumentar o risco de novos deslizamentos na região serrana. Olha, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E, aliás, Léo, uma notícia divulgada no fim da tarde de hoje caiu como uma bomba no futebol brasileiro. Conta pra gente, Léo. É, que bomba, Kleber. Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham. O atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping. O julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído nesta segunda-feira. O jogador foi julgado nesta tarde pela Justiça Desportiva Antidopagem. E a sessão durou pouco mais de duas horas. A pena começou a valer a partir do dia 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta. Com isso, o Gabigol está impedido de jogar até abril de 2025. Mas é bom lembrar que ainda cabe recurso da decisão. O julgamento foi apertado, com placar de 5 a 4 a favor da punição para o atacante do Flamengo. O Gabigol foi acusado por infração no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O jogador chegou a coletar urina e testou negativo para doping. Mas, segundo os oficiais da coleta, o Gabigol dificultou a realização do exame. O Código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. O processo, conhecido como doping surpresa, é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos. É isso aí, Léo. A gente, para conversar mais sobre esse assunto, até entender melhor, temos uma participação especial, não é, Léo? É isso aí. A gente vai repercutir esse caso. E vamos conversar agora com a advogada Renata Mansur, que é mestre em Direito Esportivo. Seja bem-vinda, doutora Renata. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para poder esclarecer algumas dúvidas para vocês. Doutora Renata, neste caso do Gabigol, apesar da lei desportiva prever a punição de até 4 anos, a suspensão foi aplicada em 2 anos, mesmo o jogador testando negativo para doping. A senhora considera que essa suspensão foi pesada demais? Olha, veja bem. Na verdade, a penalidade por obstrução na coleta é de 4 anos, ponto. Essa é a nossa legislação. Efetivamente, se alguma circunstância for comprovada que possa vir a reduzir a pena, como, por exemplo, no caso do Gabigol, ele comprovou que não estava dopado, digamos assim, porque ele fez o teste e passou no teste. Na verdade, houve apenas a obstrução. Essa pena pode ser reduzida, de acordo com a lei, para 2 anos. E foi exatamente o que a comissão disciplinar aplicou. Aplicou. Aplicou a nossa legislação reduzindo para 2 anos, a penalidade que deveria ser de 4. E aí vocês se perguntam, né? Na verdade, o brasileiro se pergunta, mas por que essa pena é tão gravosa? E de fato é. Porque a gente quer evitar o máximo que tenhamos casos de dopagem no futebol ou qualquer esporte, né? Porque é isso que se quer evitar. A gente quer o jogo limpo, né? Doutora, boa noite. Aqui é o Kleber Werneck que está falando. Realmente, como a senhora falou, é uma pena que surpreende muita gente. E por isso, fica a pergunta também. É cabível de recurso? E na sua avaliação, qual é a possibilidade do jogador reverter essa decisão? Então, veja bem. No caso do Gabigol, ele vai ter que recorrer para a corte arbitral do esporte. É a corte máxima, suprema que a gente tem, que fica sediada na Suíça. E ele vai ter que se socorrer dessa possibilidade para tentar essa redução, né? Então, ele pode vir, sim, a ter reduzido essa penalidade. Eu não tenho como prever, porque, de fato, vai ser um novo julgamento, né? A gente não sabe o que os julgadores vão entender. Mas ele tem um benefício ao seu favor. Qual é o benefício que ele tem? O fato de não estar efetivamente dotado. Isso ficou comprovado. Houve apenas uma obstrução na fase da coleta. E por que o código pune essa obstrução? Porque, na verdade, essa fase da coleta tem que ser muito precisa e ela tem que ser muito criteriosa, justamente para que não haja fraude. Ou a fraude perpetrada pelo próprio atleta, ou por outrem que possa invadir o local da coleta e possa até vir a prejudicar um determinado atleta, de fato, na fase da coleta. Então, é por isso que essa punição, na fase da desídia ou da obstrução, na fase da coletagem. Doutora, mais uma pergunta rapidinho. Esse placar de 5 a 4, de alguma forma, favorece o atleta, já que mostra uma divisão aí, uma dúvida grande em relação à questão? É, veja bem. Na verdade, eu creio que esse placar tenha sido apertado justamente pelo fato de ter sido comprovado a não dopagem, né? E se você for pensar, um atleta ficar longe dos campos por um, dois anos, no caso dele, ele até teve o benefício dessa contagem ter sido retroativa, que também é uma possibilidade a ser aplicada pelos julgadores. A lei prevê essa possibilidade. Mas, no caso dele ficar um ano, que é o que se tem hoje como dado prático. Imagina o Gabi, o gol ficar longe um ano dos campos, né? É uma pena extremamente gravosa. Ainda a se saber que não ficou comprovado, de fato, a dopagem pelo jogador. Então, nesse sentido, eu penso que foi um placar apertado, porque a gente fica entre a aplicação da legislação, veja, eu sou presidente do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol, já julguei casos de doping, depois a legislação mudou e estabeleceu um tribunal apenas para julgar dopagem, né? E a gente fica naquela divisão entre aplicar efetivamente o que a gente sabe que não aconteceu, né? Que foi a dopagem, e salvar o atleta e cumprir a lei. Então, realmente, é uma divisão muito complicada para o julgador. Tá certo. Nós acabamos de conversar com a advogada Renata Mansur, que é mestre em Direito Esportivo. Muito obrigado pela sua participação e por esses esclarecimentos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. E, Léo, também temos seleção, né, Léo? Fala mais, como está a preparação da seleção brasileira para o jogo contra a Espanha? É, empolgadíssima, depois dessa estreia, com o pé direito, né, no sábado contra a Inglaterra, a Henrique marcando gol, aí, sendo o quarto jogador mais jovem a marcar pela seleção brasileira. E agora, a Dorival e os seus comandados vão com moral lá para o Santiago Bernabéu jogar contra a Espanha amanhã, na terça-feira. Mas é importante também falar sobre racismo, não é verdade, Kleber? E cansado de precisar enfrentar essa situação diariamente na Europa, o Vinícius Júnior desabafou hoje e chorou diante das câmeras do mundo inteiro na véspera da misturidade contra a Espanha. A dor de uma luta diária Desculpa, eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. O atacante da seleção brasileira, Vinícius Júnior, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e se emocionou ao falar sobre os diversos insultos racistas que precisou enfrentar ainda na curta carreira. A entrevista ocorreu na véspera do amistoso contra a Espanha, marcado pelas duas federações contra o racismo. Vinícius chegou a dizer que tem perdido a vontade de jogar futebol. As lágrimas foram substituídas pelo habitual sorriso quando ele começou a falar do jogo de terça, que vai ser disputado sob o lema Uma Só Pele. Ele também se desdobrou em elogios ao jovem Hendrik, grande joia do futebol brasileiro, que fez o primeiro gol pela seleção brasileira na partida do último sábado contra a Inglaterra, no estádio de Wembley. É isso aí, Kleber, eu fico por aqui, e volto na próxima quarta-feira com mais informações do esporte. Boa noite para todo mundo e para você também. Muito obrigado, Léo. Uma ótima noite para você. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.